O Frente a Frente desta semana conversa com o superintendente da Receita Federal no Rio Grande do Sul, Paulo Renato Silva da Paz, sobre as modificações da declaração do Imposto de Renda deste ano. As mudanças têm sido, felizmente, de facilitação. A ideia é, quanto mais cruzamentos a gente fizer e certificar a informação, elimina a necessidade de contribuinte ter que retificar a declaração, que ser intimado a trazer algum documento. Neste domingo, 11 da noite. Neste domingo, 11 da noite.